Entre o fim de 2020 e o começo agora de 2021, a gente observou na Índia o lançamento de dois produtos bem interessantes. Estou falando do Nissan Magnite e do Renault Kiger. Dois SUVs pequenos, que são irmãos de projeto, eles compartilham a plataforma e eles contam com carrocerias de 4 metros de comprimento. Eles têm aí uma ideia muito legal, têm um apelo fortemente urbano. Segundo as marcas, eles são capazes de transportar até 5 passageiros. E no caso do Renault, a gente tem um porta-malas que gravita nos 400 litros de capacidade, o que é um feito e tanto para um modelo com esse comprimento. Grande parte do público gerou um certo interesse por esses modelos, muita gente querendo saber se a gente vai ter esses carros aqui no Brasil. Bom, colocando os rumores aí um pouquinho de lado, indo para uma análise mais objetiva, ocorre o seguinte. Eu cheguei a conversar com o pessoal da Renault, segundo eles, o Kiger não está previsto para o Brasil. Por quê? Em paralelo, é claro que a Nissan ainda não anunciou nada de maneira oficial a respeito, mais informações aí nos bastidores dão conta de que o Magnite deverá ser nacionalizado e ocupar o lugar deixado pelo Marte na linha de produção da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. Então, talvez aí a fábrica já deve estar aí se preparando para receber o modelo. Então, com isso, de fato, não faria muito sentido, pensando na complementaridade da gama e da aliança Renault-Nissan, a gente ter também o Renault-Kiger aqui no Brasil. As marcas aí atuando com produtos muito equivalentes na mesma categoria. Talvez, se a Nissan, de fato, nacionalizar o Magnite aqui no Brasil, talvez a Renault aí olhe para outros segmentos. Aí, por exemplo, um SUV médio que a Dacia vai desenvolver, a Renault pode adaptar esse carro aqui para o Brasil. Então, dessa forma, as duas marcas montariam uma gama complementar aqui no país. De qualquer forma, o Magnite, como eu disse, é um irmão aí de projeto do Kiger, os dois aí compartilham a plataforma e muitos elementos técnicos, como a parte mecânica e o motor 1.0, as suas opções aspirada ou turbo, as opções de câmbio manual, automatizado ou automático CVT. De qualquer forma, são dois modelos bem interessantes, mas hoje eu acho que talvez é muito mais concreta a possibilidade do Magnite, do Nissan Magnite, ser nacionalizado do que o Renault-Kiger.